Bom dia galera, Jailson, Jailson é a nova aposta do São Paulo aí, esse nome acabou de surgir agora pela manhã, trazido pelo jornalista Jorge Nicola, gostaria de compartilhar com todos vocês, só antes gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, se você quer notícias rápidas, que não precisa levar 10 minutos para te dar uma notícia de 1 minuto, você está no canal certo, deixe o seu like e a sua inscrição, seja muito bem vindo ao canal. Olha aí, a gente está todo mundo enjoado disso ou daquilo, de jogador, jogador que o São Paulo só olha, 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 olha e não contrata ninguém, de fato só foram 3 até agora, a torcida está toda indignada, a gente também, youtuber também está totalmente indignado, a gente não aguenta ficar dando notícia que não se concretiza, mas é o nosso papel, a partir do momento que aceitamos esse trabalho, nós temos que informar vocês de tudo que surge no São Paulo, e mais uma vez estamos aqui para surgir o que aconteceu, o que pega hoje no São Paulo. O volante Jailson, que se destacou pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, foi para fora do país, agora rescindiu o seu contrato no clube que estava e está livre. E o jornalista Jorge Nicola ligou para o Júlio Casares e perguntou sobre o jogador. O Júlio Casares diz que ele está sendo monitorado e que realmente interessa ao São Paulo. O São Paulo vai fazer proposta, porém o jogador também já tem mais duas propostas da Europa, Fenerbahçe e um outro time da Europa também tem interesse no volante. O São Paulo, por se tratar de um jogador livre no mercado, que não tem que fazer o investimento nos direitos federativos altos, é um jogador que possivelmente pode vir ao São Paulo, um volante moderno que sai para o jogo, que ganhou muito destaque no Grenal, jogou muito aquele Grenal e aí ganhou destaque para o mundo. Galera, essa foi a notícia, a informação de hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço, Antônio Gomes aqui para o canal. Papo de São Paulino. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Forte abraço, hein? Estou pensando em fazer live todos os dias, 11 horas da manhã, galera. Comente aí se você pode participar. Grande abraço, fiquem com Deus. Tamo junto, é nóis.